E aí galera, beleza? Vamos resolver aqui mais um exercício de equilíbrio químico a respeito da reação A mais B formando C mais 2D, foram levantados os seguintes dados. Bom, e aqui a gente tem uma tabela, o experimento 1, o experimento 2, 3, 4 e 5 e aqui os dados são as concentrações em mol por litro de A, de B, de C e de D. Temos aqui 0,5 de A, 4 de B, 1 de C e 1 de D no experimento 1, aqui no experimento 2 as concentrações, no experimento 3, 4 e 5 e assim por diante, tá bom? 4 e 5 e assim por diante não, né? Até o 4 e até o 5, na verdade. Então vamos lá, ó. Aqui temos, dos 5 experimentos realizados, 4 já atingiram o equilíbrio. Em qual dos experimentos o equilíbrio ainda não foi atingido? Bom, pessoal, como que a gente descobre isso, né? Como que a gente pode fazer esse tipo de teste? A gente não sabe, né? Quem é A, quem é B, quem é C e quem é D. Mas a gente tem aqui a equação química. A gente sabe que A mais B forma C mais 2D. A mais B forma C mais 2D. Beleza, a gente já sabe disso, certo? Então a gente não precisa saber exatamente quem que é A, quem que é B, quem que é C e quem que é D. A gente só tem que saber os seus coeficientes sequeométricos. Vamos, ó, 1 de A com 1 de B forma 1 de C com 2 de D. E a gente já tem aqui as concentrações em mol por litro, as concentrações molares. Agora é só a gente pegar esses valores e jogar na constante do equilíbrio, né? Na expressão da constante do equilíbrio. Então vamos primeiro montar a expressão da constante do equilíbrio, certo? E aí a gente vai testar para todos esses experimentos. O único experimento, aqui o exercício já diz para a gente, ó, dos 5 experimentos realizados, 4 já atingiram o equilíbrio. Então 4 experimentos aqui vão ter que ter o mesmo valor de Kc. Vão ter que ter a mesma constante de equilíbrio, tá bom? O único que tiver a constante diferente, a gente vai descobrir que ele não está no equilíbrio químico, certinho? E aí a gente também pode descobrir, para ele chegar no equilíbrio químico, se a gente quiser, a gente pode descobrir se vai aumentar o número de produtos ou se essa reação que ainda não está no equilíbrio vai estar indo para o lado dos reagentes ou para o lado dos produtos, tá? A gente pode testar isso aí também. Mas vamos começar montando aqui a nossa expressão da constante do equilíbrio para este caso aqui. Então vamos lá. A gente tem, ó, a nossa equação aqui em cima. A mais B formando C mais 2D. Então vamos colocar A mais B formando C mais 2D. Constante do equilíbrio, neste caso, Kc, é igual a produto sobre reagente, né? C vezes D², porque o coeficiente é 2, sobre A vezes B. Beleza. C vezes D² sobre A vezes B. Agora a gente vai substituir os valores que a gente tem na tabela dentro desta constante de equilíbrio aqui, tá bom? Vamos começar aqui, ó, para o experimento 1. Vou colocar aqui, experimento 1. Experimento 1. Beleza. Quais que são os dados que a gente tem, ó? Vamos dar uma olhada na tabela. Tem aqui, ó, de A a gente tem 0,50 e de B a gente tem 4. C e D a gente tem 1. Então vamos substituir aqui. Vou pegar a constante do equilíbrio e vou já substituindo os valores, ó. Kc é igual a C e D são 1, né? A gente viu lá. 1 e 1. 1 ao quadrado e o outro aqui é 4 e quanto? Não, é 1,5 que é o A e 4 que é o B. Então vamos lá, ó. 0,5 e 4. Então vamos lá, 0,5 vezes 4 é 2, não é? Então vamos colocar aqui na frente. Kc é igual a 2 aqui embaixo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 é o mesmo. 1 dividido por 2 é 1,5. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, Kc é igual a 0,5. Tá bom? Eita, tá aí. Então vamos para o experimento 2 agora. Vou colocar aqui, experimento 2. Tá, agora vamos substituir os valores na constante do equilíbrio, só que agora os valores que foram encontrados para o experimento 2. O A vai ser 4, o B vai ser 2, o C vai ser 1 e o D vai ser 2. Então, 4, 2, 1, 2. Vamos lá. A gente pode colocar aqui, o A é 4, 2, 1 e 2, né? E esse 2 aqui vai estar ao quadrado, Kc. Bom, só substituir os valores, ó. O A vai ser o 4, o B vai ser 2, o C vai ser 1 e o D vai ser 2. Vamos conferir aqui. É 4, o A, tá certo? O B vai ser 2, o C vai ser 1 e o D vai ser 2. Tá certinho com o que a gente colocou aqui, ó. Agora é só realizar essas continhas. 2 ao quadrado é 4, vezes 1 é 4 mesmo. Então vamos colocar aqui. 4 sobre 4 vezes 2 dá 8. 8. 4 dividido por 8 dá 0,5. Então, Kc é igual a 0,5. A gente já descobriu uma coisa interessante aqui, pessoal. Que no equilíbrio vai dar sempre 0,5. Já que o exercício disse que apenas um dos casos vai estar fora do equilíbrio e dois casos já deu 0,5, a gente já sabe que Kc vai ser sempre 0,5. Quando der um valor diferente, a gente achou o caso que está fora do equilíbrio, beleza? Então vamos lá para o experimento 3 agora. Olha só. Vou colocar aqui, experimento 3. Beleza. Kc é igual... Agora vamos colocar aqui, ó. No lugar de A e de B, quem que são os valores que o exercício nos dá? Ó, no lugar... Eu experimento 3, ó. O A é 4, o B é 3, o C é 2 e o D é 2. Então é 4, 3, 2, 2, né? Então vamos colocar aqui, ó. É 4 no lugar do A, é 3 no lugar do B, 2 no lugar do C e 2 no lugar do D, que tem que estar elevado ao quadrado, né? Por causa lá da nossa expressão, né? A expressão que a gente tem aqui em cima, tá bom? Então vamos lá, ó. 4 vezes 3 é 12. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Aí se você fizer 8 dividido por 12, vai dar 0, olha lá. Kc é igual a 0,66 e daí por diante. Então, nesse caso aqui, o experimento 3 está fora do equilíbrio, tá bom, pessoal? Não está no equilíbrio, já que ele está diferente, ó, dos dois outros dados, né? Bom, pessoal, então a gente já achou aqui o experimento que está fora do equilíbrio, né? Mas para conferir, vamos continuar, vamos fazer aqui, ó, os outros dois experimentos, experimento 4 e experimento 5, né? Para garantir que seja aí o único experimento que está fora do equilíbrio, né? Que seja o 3. Então, vamos lá, ó, vou montar aqui de novo a nossa constante do equilíbrio, né? Kc é igual a A vezes B, C vezes D ao quadrado, né? Que é a nossa expressão da constante do equilíbrio neste caso, né? Tá beleza. Então, agora vamos substituir, ó, vou colocar aqui experimento 4, experimento 4, vamos colocar aqui os valores que a gente tem, né? Ó, o A é 9, o B é 2, o C é 1 e o D é 3, tá bom? Então, vamos colocar isso aqui na nossa expressão, Kc é igual, o 9 vou substituir aqui no lugar do A, tá bom? 9 vezes 2 e aqui em cima é 1 vezes 3, 1 vezes 3, só que o 3 tem que estar ao quadrado, né? Porque o D está ao quadrado aqui, certinho? 9 vezes 2 é 18. 3 ao quadrado é 9, vezes 1 é 9 mesmo. E 9 dividido por 18 é 1,5, né? Então, temos que Kc é igual a 0,5, tá certo? O 4 também está no equilíbrio. Agora, experimento 5. Experimento 5. Tá aqui. Vamos fazer o teste para ele. Kc é igual. Ó, os valores que a gente tem na nossa tabela são, ó, 16 para A, 8 para B, 4 para C e 4 para D. Então, é 16 vezes 8, 4 vezes 4, só que aqui o D tem que estar ao quadrado, né? 4 ao quadrado é 16, vamos colocar aqui, vamos passar aqui para baixo agora. Kc é igual a 4 vezes 16, 16 vezes 8 dá 128. 4 vezes 16, 4 vezes 16 dá 64. Então, Kc é igual a 64 sobre 128. Como Kc é metade de 128, né, pessoal? E a gente dividir 64 por 128 vai dar meio. Kc é igual a 0,5. Tá certo? Então, todos os casos dão 0,5, com exceção aqui do experimento 3, que é a nossa constante do equilíbrio, deu 0,66, né? Bom, pessoal, então, aqui a gente não estamos tratando de Kc e sim de Q, tá bom, pessoal? Aqui não é o Kc e sim o Q, que é o quociente de reação, tá bom, pessoal? Por quê? Porque o quociente de reação é fora do equilíbrio. Como o quociente de reação aqui é um valor que é maior do que o 0,5, ou seja, um valor que é maior do que o nosso equilíbrio, né? Do que a nossa constante de equilíbrio, então a gente diz o quê? A gente pode utilizar essa tabelinha aqui, que utilizamos em outras aulas, para saber para onde que vai, para onde que vai essa nossa reação, né? Se Q for maior aqui do que Kc, a reação forma os reagentes. Ou seja, no terceiro caso aqui, pessoal, a gente tinha aquela reação, né? Que A mais B forma C mais duas vezes o D. Essa reação está indo para o lado dos reagentes aqui, até que atinja o equilíbrio. Quando atingir o equilíbrio, vai ter aí uma formação na mesma velocidade de produtos e de reagentes. Tá bom, pessoal? Então, é isso daí. Essa foi mais uma videoaula de equilíbrio químico no canal Estuda Mais. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal. Tchau. 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 Tchau.